Limpa espelho, você nunca viu nada mais rápido e prático, praticamente com apenas um ingrediente. Então pessoal, a pedidos, estão me pedindo bastante uma dica que seja bem econômica, vapt vupt, sem enrolação e sem bromação. Aqui eu vou utilizar apenas o vinagre de alto, vou lá mostrar para vocês o que que acontece. Ó pessoal, aqui conforme a gente lava, mesmo limpando, ele fica essas manchinhas. Pode ver que está escorregadio aqui bastante, né? Eu vou pegar aqui o vinagre de álcool, vou colocar aqui no meu papel toalha e vamos limpar. Vai ficar lindo, maravilhoso. O antes e o depois. Olha isso. Ó. Não é um milagre? Agora a NASA vem, eu tenho certeza que ela vem. Olha isso aqui pessoal, e aqui tem umas riscas também, ó. Dobra aqui de novo do outro lado, ó. E aí eu venho dando só um retoque, ó. Olha isso, que maravilha. Isso daqui é a pedidos pessoal, então eu fico testando e vendo aqui as dicas para passar para vocês. Dá uma olhadinha, como que ficou. Pessoal, vem cá. Ó aqui, tá vendo? Conforme lava e aí não enxuga, olha só como que fica. Todo manchado, todo escorrido. Vamos de novo aqui pegar o nosso vinagre de álcool. Vou obedecer aqui, ó, o meu guardanapo. Papel toalha, né? E nós vamos, ó, ó, limpando. Olha aí, é que nem mágica. Tá vendo? Esfume tudo, ó. O vinagre de álcool, pessoal, no papel, ele vai acabando conforme você vai passando. Só que aí você não encharca, tá? Você dobra ele, tá? Ele não tá esfarelando. E aí a gente vem dando, ó, o retoque final. E isso, pessoal, ó, você vai, ó, passando e dando o brilho, ó. O retoque final. Tá vendo? Cadê? Saiu. Sumiu? Sumiu. Secou, né? Pode pegar a parte do papel sequinho aqui na ponta, ó, e vamos dar o brilho. Ó lá, dá uma olhada. Gostaram? Se vocês têm dicas de como fazer diferente, olha, bruxinho, eu tenho uma dica que faz tempo que eu uso e funciona, passa, porque aí eu marco o nome de quem deu, vou fazer a dica e vou falar quem foi que passou, entendeu? Então é isso, pessoal. Vocês viram que dá resultado, fica brilho, fica limpinho. Vê a diferença desse daqui, ó, que tá manchado pra aquele que tava todo escorrido, ó. Somente com o vinagre de álcool. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinho, beijinho. Passorias.